A gente não esperou nada, a gente fez com o dinheiro do bolso, sem patrocínio, sem lei de sentido, foi embora. E infelizmente, por um lado, infelizmente para outro, muitas das questões ali tratadas, que a gente achava que era uma questão pontual, pré-eleição, país dividido, isso continua, piorou em alguns aspectos. Sim, por exemplo, uma pessoa diz assim, ah, canta aí, só canta porque você é cantor, está pressupondo que a posição dele como espectador é uma posição absolutamente passiva e que aquele artista está a serviço dele. Então, o cinema tem essa característica, que é, você tem uma ideia, você decide fazer um filme, aí até o roteiro ficar pronto, até você conseguir dinheiro, até você conseguir filmar, a gente economizou esse período, a gente não esperou nada, a gente fez com o dinheiro do bolso, sem patrocínio, sem lei de sentido, foi embora. Então, a ideia, eu tive essa ideia em outubro, setembro, outubro a gente já fez a primeira cena, dezembro a gente estava filmando e um mês depois, então essa fase tal. Mas, desde o filme, aí tem a ilha de edição, que são meses, até o filme ser lançado, geralmente é isso, são quase um ano, dois anos, um ano no mínimo, né? Sim. E aí, você já é outra pessoa, o mundo já é outro, então isso é uma coisa louca do cinema, assim, porque nem sempre tem essa situação, mas no caso do Partida, durante esses dois anos, em alguns momentos eu liguei para a turma e falei, cara, acho que o nosso filme envelheceu, cara, acho que já foi, né? Em outros, ele voltava, ele voltava a ficar mais urgente até do que... A própria questão do confinamento, dentro do ônibus, hoje em dia... Não, hoje em dia o confinamento ganhou outra simbologia. Então, é isso, como quem entende o filme agora é o espectador, é claro que ele vai relacionar o filme com o que está se passando neste momento. E, infelizmente, por um lado, infelizmente para o outro, muitas das questões ali tratadas, que a gente achava que era uma questão pontual, né? Pré-eleição, país dividido, né? Isso continua, piorou em alguns aspectos, então o filme voltou, na minha opinião, a ficar urgente, inclusive no sentido das utopias, né? De você sair em busca e falar, cara, eu não vou ficar parado discutindo, ou enquanto eu estou discutindo, eu vou embora em direção a alguma utopia e vou fazer ela acontecer. Eu acho que isso nunca foi tão urgente também, por causa da pandemia. Quanto que eu interferi? Essa é uma discussão longuíssima. Eu dei algumas orientações ali, eu sou ator, a Georgette é atriz, a Sarah é atriz, o Léo, que é o que faz o antagonista. Eu não vi o Léo há muitos anos, eu não sabia no que ele tinha se transformado, mas sabia que ele era um cara com algumas características, e eu conheci o Léo fazendo teatro amador. Então, é um cara que eu sabia que sempre quis... Então, ele é ator também. Então, eu sabia, cara, o time de quatro atores ali protagonizando o filme, com certeza existirá uma certa camada ficcional, nem que seja para reforçar uma verdade. Então, isso eu acho que acontece. Isso eu falei, cara, façam o que vocês quiserem. Então, assim, alguns comportamentos ali, eu acho que não são, não traduzem o comportamento daquelas pessoas. Eu acho que elas grifaram algumas características, alguns comportamentos, para que assuntos e situações dramatúrgicas pudessem acontecer com mais intensidade. Mas não teve direcionamento no sentido do texto, diga isso, diga aquilo. O que eu fazia era provocar situações. Algumas situações eu provoquei, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa, ou deveria acontecer alguma coisa. Mas não disse o que a pessoa tem que falar. E algumas discussões, principalmente da Georgette com o Léo, as coisas ficam inflamadas na hora. Mas, assim, somos nós, né? Hoje em dia, nesse momento, a gente se inflama mesmo e a coisa pega. Porque não me pareceu que teve alguma treta entre eles. O clima estava bacana ali, no final das contas. Então, isso é que é o mais louco do filme, porque a gente vivia, continua vivendo, mas naquela época, você lembra, em 2018, o país estava partido, né? Como nunca eu tinha visto, assim, brigando com família pelo WhatsApp. Não é porque está cheio de áudio de WhatsApp no filme também, porque era uma coisa loucorosa. A gente passava o dia inteiro no WhatsApp discutindo, né? E a minha grande curiosidade era assim, cara, eu vou trancar essas pessoas, eu vou provocar um microcosmo, algum microcosmo possível que eu consegui. E a minha grande curiosidade era saber o que aconteceria. Porque ali não era o WhatsApp, ali não tinha para onde correr. E eu sabia que uma hora isso ia se esgotar. Não é possível, cara. Uma hora vai esgotar. E eu quero saber o que vem depois que se esgotar essa maluquice toda. Isso é muito legal, porque os dois são os grandes antagonistas. A Jojet sustenta a posição dela até o final, de que não existe conciliação possível. Ao mesmo tempo, leva o cara que ela melhor se deu na viagem. Então, o grande companheiro dela de viagem, afetivo, inclusive, né? Eles são apaixonados, assim. Então, o que surgiu, eu já desconfiava, mas o que surgiu, quer dizer, como solução, que pode ser a solução, a única possível para esse embate, é o afeto, cara. É a gente entender que estamos todos no mesmo ônibus. Entendeu? A gente pode discordar, a gente vai discordar, para onde o ônibus tem que ir, mas estamos todos no mesmo ônibus. Se eu nos bater, morre todo mundo. Então, não existe outra escapatória do que o afeto e o entendimento, a escuta, né? Eu acho curioso que quando você, por exemplo, faz um filme assim, a gente vê filmes que são mais... que pedem uma reflexão e que colocam um espelho na nossa frente e tal, e muita gente fala assim, ah, artista não tem que falar nada, artista tem que cantar ou tem que atuar, mas não tem que se meter em política. Eu lembro dos shows do Roger Waters aqui, da pessoa falando, cala a boca e canta e tal. Como que você sente esse momento agora em que a arte acaba dando voz que muitas vezes a sociedade não encontra nos meios tradicionais, se encontra pela arte? Como artista, você acha que as pessoas têm que se calar ou têm que falar mesmo? Então, cara, primeiro assim, esse raciocínio é um absurdo, porque a arte sempre... Antes de virar comércio, a arte sempre ocupou esse lugar de pensar em possibilidades de existência não cotidianas e não banais. A arte sempre foi um expansor de possibilidades de existência. É muito louco, porque as pessoas acham que a gente, nós, artistas, que temos alguma voz, que a gente está se valendo dessa voz para aparecer através de campanhas ou de política. É o contrário. Isso você tem que entender. Por exemplo, eu como ator, cada personagem que eu faço é uma vida nova. Cotidianamente, eu como ator, desenvolvo uma curiosidade por outros tipos de existência, que são os personagens. E cada tipo, cada personagem traz em volta um contexto social específico. Então, eu sou um praticante diário de interesse por outras vidas. Então, obviamente, que a empatia... Eu trabalho com a minha empatia diariamente, porque é o foco do meu trabalho, é o interesse em outras vidas. Então, não é que eu sou artista e por isso eu preciso desenvolver empatia, porque eu sou artista. É o contrário. Eu sou artista e desenvolvo empatia no meu trabalho. E isso se reflete na minha vida como cidadão. E aí, eu aproveito a voz que tenho, os seguidores que tenho, para tentar influenciar o maior número de pessoas a partir daquilo que eu entendo e que penso do mundo. Então, eu acho que tem uma distorção, sabe? Então, assim, por exemplo, uma pessoa diz assim, ah, canta aí, só canta porque você é cantor, está pressupondo que a posição dele como espectador é uma posição absolutamente passiva e que aquele artista está a serviço dele. Tipo, ah, canta aí, interpreta aí, faz um negócio para me distrair. Quando? O papel do artista nunca foi esse. O papel do artista foi apresentar e é necessário... O artista exige do espectador uma posição ativa diante da obra de arte. De dizer assim, meu, deixa eu ver o que essa obra de arte está me propondo como nova maneira de existência, entendeu? Então, folgado é esse cara que acha que o mundo existe para entretê-lo. Entendeu? Ah, paguei minha ingressa, agora eu quero ser entretido. Não, você paga o ingresso para ser provocado, não para ser entretido. Ô, Caco, me fala uma coisa. Eu lembro que eu conversei com o Murilo Benício quando ele lançou O Beijo no Asfalto e ele falou que o que motivava ele a sair de casa todo dia para dirigir o filme era medo. Medo de fazer uma bobagem, medo de estar com tanta gente talentosa talentosa e não conseguir fazer o que ele disse que eu possa fazer. O que que move você como diretor agora? Tipo, eu tenho essa trupe e essa trupe depende de mim e da minha visão para andar. O que que te move como diretor? Olha, no partida foi realmente um medo que me acompanhou. Porque para piorar a situação do Murilo, aliás, um beijo para o Murilo, a gente não tinha roteiro, né? Então, a gente corria o sério risco. Como eu te falei, eu não conheci o Léo, não vi o Léo há muitos anos. A gente corria o sério risco de não acontecer nada de interessante nessa viagem. E vou te dizer, 80% da viagem não aconteceu nada de interessante. E a partir do terceiro, quarto dia, o filme foi feito em seis, eu comecei a ouvir uma cobrança nesse sentido, sabe? Caco, a gente não vai falar da emissão de gás carbônico, a gente não vai falar da... Começou a vir uns assuntos, assim, eu falei, gente, mas o filme vai ficar com uma pretensão se a gente, essa turma de burgueses, entre aspas, brancos todos, se meter a falar de todos os assuntos, vai ser intelectualmente, vai ser uma chatice, esse filme. Ainda dentro de um olho, com a câmera balançando, pelo amor de Deus. Então, eu tinha esperança de que o nada virasse tudo, sabe? Eu tinha esperança de que a gente pudesse falar de política através das relações, através dos silêncios, através das pequenas coisas que acontecessem. Sabe, tem uma cena que eu adoro, que é o Ivan tá com as pernas, assim, atrapalhando a passagem e uma câmera tem que se ajoelhar pra passar sem acordar. Isso, pra mim, é política, entendeu? Acordo o cara e falo, ô, seu filho da puça, no meu espaço, ou eu falo, tudo bem, deixa ele, entendeu? Essas pequenas coisas, a minha esperança, mas eu não tinha certeza. Mesmo depois que eu cheguei com esse material todo reunido, falei, cara, eu acho que temos um filme, mas eu não sei. Então, o meu grande medo era de não ter um filme, de ser um filme bobo, de ser um filme desinteressante, que interessasse só pra gente que estivesse ali, entendeu? Por uma questão afetiva, mas que as pessoas não tivessem o menor interesse por aquela trupe. Então, o medo, eu concordo com o Murilo, assim, começo a hoje. Mas, existe vontade agora de voltar pra trás das câmeras e desenvolver outras histórias, desenvolver ficção, fazer um pouco essa transição de sair da frente pra trás. Como como artista você quer se expressar mais a partir de agora? Não, existe super essa vontade. Eu já tive a chance de fazer isso em Unidade Básica, que foi uma série que acabou de estrear a segunda temporada. E na segunda temporada eu dirigi dois dos oito episódios. Legal. Minha primeira experiência em ficção é uma outra viagem, mas é uma viagem absolutamente apaixonante, apaixonante. é uma vontade antiga, é uma responsa, como o Murilo falou, porque você realmente tem que lidar com muita coisa. A gente, no papel de ator, a gente acha que a gente é a coisa mais importante, sabe? E somos, em algum lugar, sim, porque é através da gente que a história é contada. Mas, cara, a gente não é nada, a gente é uma peça a mais de uma engrenagem gigantesca e eu só... Eu sabia disso intelectualmente, mas eu só tive essa certeza que eu sempre achei, quando eu virar diretor, eu vou ser o melhor diretor de ator do mundo, porque o que me interessa são as atuações. E a primeira vez que a atriz falou, Caco, mas e eu? E eu falei, gente, eu nem olhei para... É tanta coisa, então... Mas eu tenho super essa vontade, cara, eu sou fascinado pela direção. Já tenho uma ideia do meu terceiro documentário que brinca mais com essa questão da ficção, porque o Partida brinca com esse limite de ficção e realidade, né? Essa próxima proposta é um passo além nessa brincadeira e ficção acho que será a última etapa.